Cara, parece a cena do Todo Mundo Dei Pânico lá, que o Charlie Sheen fica com a rola gigantesca lá. Lembra, lembra. Pior que eu não lembro disso. Ele cai de rola assim no chão, aí morre. Ele cai perfurando o chão. Todo mundo em pânico? Sim. O cara bater no próprio pênis, cara. Meme, famoso meme. É no primeiro isso? Não, não. Nossa, eu vi o 1 e o 2, eu nunca vi o 3. Mas se aconteceu no 1 ou no 2... Vocês viram o último? O último Todo Mundo Dei Pânico? Todo mundo odeia o pânico. Qual é o último Todo Mundo Dei Pânico? Todo mundo odeia o pânico. Só o 5 último. Nossa, cara, é muito ruim, cara. A única parte boa é o começo com o Snoop Dogg. E olha lá, né? De longa data. Mas o 3 ainda é bom? Eu não lembro. Eu não lembro se eu assisti o 3. O 3 é engraçado, cara. Eu acho que todos são legais. Eu não lembro. Até o 4. O 4 é bom também. Cara, o 4 faz tempo que eu não vejo, mas eu lembro de não curtir quando eu vi na época. Cara, em comparação com o 5, ele dá um pau. Só de ter a loirinha clássica já dá um pau. Pô, eu acho que nessas ondas de remake, eles têm que lançar o 6, hein, cara. Ou um reboot logo. Todo mundo impõe um Scary Movie. Volta pra ser Scary Movie. Porque ia ser uma piada também, né? Querendo ou não. Ia ser uma paródia do fato de fazerem remake. Ah, sim. Podiam focar nisso, inclusive. Tipo, sei lá, aparece uma outra loirinha com o mesmo nome dela e do nada ela aparece e fica tipo, que porra? Ah, eu sou remake teu. Aí aparece uma loira, tipo, decrépita, tipo, a atual, antiga, aliás. Toda fodida. Que isso? Eu não sei como é que ela tá hoje em dia. Caralho, tadida é loira, mano. Tadina é loira, nem sabe o nome da mulher. Tadina é essa loira, anda um fodido aí. Que isso, cara.